Nosso Filho, Santo Espírito, venha aquecer os corações. Venha com cura em todo o Seu poder, venha manifestar os Seus sinais. Venha com cura em todo o Seu poder, venha manifestar os corações. Venha com cura em todo o Seu poder, venha manifestar os corações. Venha com cura em todo o Seu poder, venha manifestar os corações. Venha com cura em todo o Seu poder, venha manifestar os corações. Venha com cura em todo o Seu poder, venha manifestar os corações. Venha com cura em todo o Seu poder, venha manifestar os corações. Venha com cura em todo o Seu poder, venha manifestar os corações. Venha com cura em todo o Seu poder, venha manifestar os corações. Venha com cura em todo o Seu poder, venha manifestar os corações. Venha com cura em todo o Seu poder, venha manifestar os corações. Venha com cura em todo o Seu poder, venha manifestar os corações. Venha com cura em todo o Seu poder, venha manifestar os corações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.